Música Maestro Música Maestro Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Música Música Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ela te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Então chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Com ela é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Aplausos 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 Aplausos